Vamos lá, você quer pra me chamar a Belpac? Ah, meu amigo Darcy, Dona Heloísa, meu amigo Giovanni, curta a Belpac do Maranhão e do Pará, veja aí. A Belpac possui mais de 10 anos no mercado, sempre trazendo novidades e produtos da mais alta qualidade. São copos, pratos, guardanapos e uma linha de produtos que vão te atender por completo. A Belpac possui uma super estrutura para a personalização da sua marca. Produtos para pronta entrega e uma frota pronta para o transporte. Além de uma equipe de televendas e promotores especializados para te proporcionar um atendimento diferenciado. Belpac, distribuindo marcas de sucesso. Legal, de onde é esse zap aí? É de Bacabeira? Manda um alô para Micaela em Bacabeira. Eita Bacabeira, quem vai pra... Quem tá indo por lençóis aí, ligado na TV, ainda pega a difusora dele no carro aí, sabia? A difusora tem um sinal potente. Vamos transacionar, jogar no ar, vamos lá. Olha, os smartphones, eles são indispensáveis 10 anos após o seu lançamento. Continuando a crista da onda, veja aí. Para trabalhar, jogar, se comunicar ou estudar. O smartphone se tornou um companheiro indispensável para muitos apenas 10 anos após o lançamento do primeiro iPhone da Apple. Para Mohamed, membro dos socorristas nas zonas rebeldes da Síria, o aparelho é fundamental para tranquilizar a família, mas principalmente para seu trabalho. Nos inteiramos de onde foram os bombardeios, documentamos o trabalho da equipe e os massacres cometidos pelos aviões do regime de Bashar al-Assad e pelos aviões russos. Para Ina, o telefone inteligente também serve para reunir dados, ainda que em condições muito mais tranquilas. Esta engenheira finlandesa de 27 anos e especialista em bosques considera que esta é uma ferramenta básica. No meu trabalho, o telefone é um aparato de localização. Eu uso para localizar a área correta. E como trabalho no campo, faz parte também do meu equipamento de segurança. Uso um aplicativo que permite que os serviços de emergência me localizem em caso de necessidade. Há milhares de quilômetros em Pequim, Kiao Shi tem até um jeito carinhoso de se referir ao telefone. Em seu estúdio, a jovem de 21 anos canta, dança e conta sua vida a cerca de 600 mil espectadores através do Huoxan, um canal de vídeos ao vivo. Meu telefone é uma espécie de namorado na minha vida agora. Preciso dele para comida, roupas, moradia e transporte. Para coisas como socializar, entretenimento, estudo ou trabalho, todos precisamos de smartphones. Imelda nem sequer imagina a vida sem celular. Aos 13 anos, ela acaba de receber um certificado de educação primária no Quênia e usa o telefone para estudar e para se divertir. Quando usa o telefone, você pode conseguir mais informação. E também, quando tem uma pergunta difícil, pode consultar a plataforma escolar e isso nos permite aprender mais. Mas além de seus usos inteligentes, a comunicação possibilitada pelo telefone segue sendo fundamental para muitos. Como Alexis, um migrante hondurenho que mantém a família informada sobre seus passos enquanto viaja do México para os Estados Unidos. Quando falo com minha mãe, sinto algo que quase me faz chorar. Bilhões de pessoas em todo o mundo usam smartphones e o número não para de crescer.